Yeah, yeah, yeah Você conosco o caso não morou Nosso inferno esmoronou Culpa a minha, é o culpa tua Não me interessa mais Entraindo no mundo sem os lados Eu sei que não foi do teu agrado Eu erava cegamento E não me travesse mais Hoje ele entrega-se a outro E não me travesse a outro Achando que a solução É nossa relação Quando eu vi o teu inferno Você me faz com que me derrubou Dos direitos tão extremos Eu não me sinto de nada bem Hoje mudada por outro alguém Se achaste que o meu tá indo Teus louvorias assim o coração Mais ofensas que a vida tem Tentamos que viver com esse alguém Que isso seja profunda saudade No fundo do meu coração Não, não, não Eu saí com a Neuza É o que eu pensava Aquela que tu não citaste o nome Eu também me enxergava E porquê que tu quisaste Antes em trocaxe De traí, de traíste Mas o que que eu resolveste Hoje tem que me casar outro E me casar outro Mas o que eu tenho Achar que o meu quer É a solução É a nossa relação Eu vi o meu veneno Mas senta o seu gosto Que eu venho Tu chegaste ao extremo E eu não me sinto de nada bem De me arraste com o teu feliz Achaste o meu praindo Resolvias a situação Mas não tem se esqueça de me dar bem Então fica com isso Não tem se esqueça de me desenhar Hoje te entrega essa porra Quando te entrega essa porra Quando te entrega essa porra Quando te entrega essa porra Eu tô tendo a pena Quando te entrega essa porra Quando te entrega essa porra Mas eu vejo que assim dá bem, então fica com esse alguém E se hoje eu tô me sentado bem Eu não me sinto nada bem, vou te tocar dar por outro alguém Achaste que me traindo, resolverias a situação